Muitos brasileiros não têm ideia da competição desleal que o agronegócio brasileiro sofre com o exterior. Eu, como produtor de cana, vou te contar uma história aqui rápida. Estou numa fazenda modelo de produção de cana aqui na Fazenda Bela Vista. Essa fazenda aqui, por exemplo, ela faz irrigação por gotejamento, que é isso que você está vendo aqui. Aqui, essa mangueira, ela entra, ela faz o gotejamento em cada uma dessas espécies de cana, como você está vendo por aqui. Então, ele leva a água e, além de levar a água, ele leva também a vinhaça, que é outra coisa que a cultura da cana aprendeu a fazer aqui no Brasil, porque a vinhaça, ele é um resíduo que a gente tem, que sobra da fabricação do etanol e do açúcar. E essa vinhaça, ela é rica em cloreto de potássio, por exemplo. E hoje a gente usa isso. E essa fazenda aqui, ela não só tem essa parte aqui, como irrigação de gotejamento, e olha que nós estamos numa época seca, se você der lá atrás, uma reserva, como ela está seca, mas ela tem imensos pivôs de irrigação. Então, o que você está vendo aqui é uma irrigação, pelo pivô central, dessa água e dessa vinhaça. Então, nós estamos aproveitando o subproduto, estamos também irrigando essa cana, levando água, e estamos levando fertilizante através da vinhaça. E também aqui a gente faz aquela fértil irrigação, ou seja, todo o adubo aqui, que a gente é utilizado nessa fazenda, é um adubo líquido. Então, é uma coisa incrível. E o que é mais importante disso tudo, todas essas máquinas aqui, elas são movidas à energia elétrica. E essa energia elétrica vem de uma fazenda, de uma usina, instalado dentro dessa fazenda. E essa usina, ela gera a energia, inclusive porque ela queima um pouco dessa palha daqui. E no queimar essa palha, ela tem caldeiras de alta pressão, ela consegue gerar energia elétrica. Então, além de produzir etanol, de produzir açúcar, ela vende energia elétrica para a cidade. Mas ela usa essa energia elétrica para irrigar todos esses canaviais. Isso é uma coisa incrível. Então, eu diria que é uma fazenda de altíssima produção, praticamente verde. Porque o consumo de energia dela verde é importante. Mas estamos numa zona rural. Eu queria só te mostrar uma outra coisa interessante. Porque imagine esse tipo de competição que eu posso ter aqui com um produtor de cana, por exemplo, nos Estados Unidos, na Flórida. Lá, só na Flórida, eles receberam mais de um bilhão de dólares em subsídios, dinheiro a fundo perdido. Coisa que a gente não recebeu. Você está vendo que eu tenho bastante palha aqui nesse canavial. Aqui a gente não queima o canavial. Lá na Flórida, eles podem queimar o canavial. Então, ele tem um custo de produção mais baixo porque essa palha, eu tenho, eu preciso, eu tenho uma necessidade maior do uso de herbicida. Mas a gente quer fazer isso. Isso aqui, ambientalmente, é muito melhor do que faz na Flórida. Mas eu vou te contar uma outra coisa que é uma competição desleal que a gente tem com a gente. Nessas regiões de fronteira, eu estou aqui, por exemplo, isso aqui é uma mini Starlink. Você pode ver aqui que ela usa aqui, ó. É um tipo de um imã que você gruda aqui no teto. Ela é totalmente móvel. Então, é importante você ter a Starlink, você ter a internet. Aí você vem, você liga ela aqui, ó, no acelerador de cigarro. Dessa maneira aqui, ela está ligada. Ela começa a funcionar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa Starlink, quando a gente comprou ela, você vai ver por essa nota, a gente pagou 62% de impostos. Um concorrente nosso, lá nos Estados Unidos, nessa mesma Starlink que a gente viu aqui, ele vai pagar 10% de impostos na Flórida. Ou seja, ele paga seis vezes menos impostos do que a gente paga aqui. E às vezes, como elas são móveis, elas são pequenas, às vezes a gente usa essas Starlinks aqui, ó, no parabriso. Como você está vendo aí, e às vezes eu preciso dessas ventosas para grudar aqui no parabriso. Recentemente, a gente teve que comprar essas ventosas e eu paguei nessa ventosa, quatro ventosas para uma Starlink, eu paguei R$ 254,00 para colocar essas ventosas no parabriso. Quando ela chegou aqui na alfândega brasileira, ela foi taxada, você vai ver também aí por esse demonstrativo, R$ 257,00. Ou seja, o que se paga em imposto é mais do que o preço do produto e o preço da entrega na minha casa. Então, é um absurdo. Eu acho interessante quando a gente fala sobre isso, na sociedade de maneira geral, a gente fala muito da ganância dos empresários, dos empreendedores, que eles só querem ganhar dinheiro, que eles só querem explorar e assim por diante. Mas eu não vejo ninguém falar sobre a ganância do Estado. É um absurdo a tributação que a gente sofre aqui no Brasil de uma maneira geral e você viu aí, por exemplo, pela Starlink. Então, o que eu queria dizer? Dos Estados Unidos, como a gente tem esse exemplo de baixa tributação, o Colorado, em 1992, há mais de 30 anos, ele fez um negócio incrível. Ele criou a Declaração de Direitos do Contribuinte. A gente tem tantas declarações de direitos humanos e assim por diante, está na hora, principalmente no Brasil, onde nós tínhamos uma Declaração de Direitos do Contribuinte. E essa declaração diz o seguinte, que toda vez que o governo do Colorado resolver aumentar os impostos, ele tem que consultar a população. Ele precisa de uma autorização da população para aumentar os seus impostos. E desde 1992, nenhum imposto aumentado no Colorado. Então, é uma ideia que a gente poderia trazer aqui para o Brasil. E se você ver por esse gráfico, desde quando foi criado, a média lá em 1992 da renda per capita de um americano que vivia no Colorado, era praticamente a mesma da média nacional. 500 dólares a mais, mas já em 2018, por essa Declaração dos Direitos dos Contribuintes, ela passou já para quase mais de 4 mil dólares acima da média. Ou seja, o dinheiro ficou mais com a população do que ficou com o governo. Então, tomara que a gente pudesse ter aqui também no Brasil, como tem no Colorado, essa declaração dos direitos de nós, pagadores de impostos, dos contribuintes. E aí, independente do governo que esteja lá em Brasília, de plantão, se quiser aumentar os impostos, ele teria que consultar a população. Uma excelente ideia que a gente poderia trazer para o Brasil.